Música Aqui do meu lado, Renato Tó, Renato que fez a Tuiuti viver um grande carnaval e agora tá sumindo a Lierge aí de frente depois da saída do Delphi. E gente, como é que tá os preparativos no carnaval 2019 com uma nova cara, já que a gente agora tem que buscar o carnaval outros recursos porque a gente nunca conseguiu depender tanto assim do governo. É, hoje começa o carnaval de 2019, né? E a Lierge dando seu pontapé inicial, hoje eu quero desejar boa sorte para todos os presidentes da Escola Irmã para que ele saia daqui feliz, para que possa já começar o projeto do seu carnaval. Estamos nessa luta aí, nessa batalha incansável para que nós podemos fazer mais um espetáculo, né? Carnaval, uma coisa que é muito árdua. Mas os presidentes são incansados para sempre colocar suas obras na rua. E a Lierge tá aí, né? Mais um ano, se mantendo viva. Mas a gente encara um grande problema, que é o problema dos barracões da Escola de Samba. É onde a prefeitura nos recebeu de braços abertos em nome do presidente Marcelo Alves. Mas a gente continua que peça, que olha para a Lierge com mais carinho, para que nós podemos resolver esse problema, que é o problema dos barracões. Aonde que nós podemos dar condições de trabalho, as escolas de samba, para que elas consigam fazer um belíssimo trabalho. E, presidente, hoje tem a ordem dos filhos, daqui a pouco o lançamento do CD do Acesso. Ainda tem um evento que é a Carnavalha, que reúne todos os sambistas, né? Cada vez mais, né? Alguns sambistas se reúnem para falar de Carnaval, para a gente dar importância devida a essa festa. A gente aqui teve um ponto positivo, essa questão do governo se afastar um pouco da festa, porque trouxe outras oportunidades para a escola. Carnaval. Hoje foi dado para o pontapé inicial. E por aqui vai. Daqui em diante, daqui para frente, o Carnaval começou, daqui a pouco temos a Carnavalha, daqui a pouco temos o lançamento do CD, e daqui em diante, e daqui a pouco já tem mais que a gente está por cair. Obrigada, boa sorte para vocês, e que venha aí um belíssimo Carnaval para a gente, que a gente merece. Eu que agradeço. Olha quem está aqui, festijão da festa, ansioso pela ordem do desfile. João, já saiu o enredo da UPM, você fez um desfile belíssimo em 2018 pela UPM. A gente está ansioso para ver o que você vai fazer, porque é muito enredo, né? É muita história para contar, e a gente quer ver a UPM no especial ano que vem. Estamos torcendo pela UPM. Desculpe as outras escolas, mas está todo mundo aguardando ansiosamente o título da UPM. Como é que está o preparativo? A cabeça já está bombando de ideia. A cabeça está mil, esse enredo. Na verdade, ele já está escolhido há três meses, pelo menos, que eu já estou trabalhando. Demoramos um pouquinho para divulgar, mas ele já existia. É um ano muito mais complicado para todas as escolas, principalmente da Série A. A crise agora pegou na veia mesmo, e eu digo sempre que o quesito maior certamente será a criatividade. E esse enredo, além de maravilhoso, ele me permite passear por outras atmosferas. Então está sendo uma delícia esse desenvolvimento. O primeiro passo já foi dado, a escolha do enredo, o segundo agora, posição de desfile, e depois é só festa. E tem alguma posição preferida? Não. Ou qual tanto faz para você? Dessa vez eu não tenho... Dessa vez eu não tenho uma escolha, eu não tenho uma preferência. No passado eu queria encerrar, queria porque queria. Esse ano eu estou deixando na mão de Deus. só quero que seja no Correio, mas na sua escola... Ah, eu dei uma superstição do lado da concentração. Exato. Então tá bom, João, a gente vai acompanhar vocês, boa sorte. A gente se vê no dia da final lá do samba, a escolha do samba que também é um fator muito importante. Encerrar o carnaval é muito cansativo. Com certeza. É esperar uma noite toda, né? Eu não tenho ideia, parece que é maravilhoso. Ah, é legal fechar com chave de ouro, mas misericórdia. Tá bom, João, obrigada, boa sorte para você, Pompé. Sim, eu que agradeço, obrigadão. Sobre a paixão, carnaval 2019. Obrigada. 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 Obrigada.